Vamos lá galera, Dato aqui voltando, acabamos de sair do campeonato, ganhei velho, meu time ganhou, agora as 18 horas teremos aí mais um jogo, se ganhar nós estaremos na final aí meu, vai ser muito foda, nós ganhamos no time, o time dos caras era relativamente legal, bom, só que nós conseguimos ser um pouco melhores que eles, então é isso aí, vamos para a semifinal, na semifinal ganhando, vai ser uma prestigia indígena, vai ter um unboxing muito foda para vocês, então vai esperando aí que a gente vai chegando por aqui, cobertura do BGS 2014, estou aqui para vocês e é nóis, voltamos aqui galera, estamos aqui na frente da sala de imprensa, olha isso cara, olha isso, sala de imprensa está animal, está foda para caralho, e aí velho, a vez de encontrar uns inscritos aqui, e aí velho, Boa, dá um minuto, aí galera, olha como é que está isso aqui, não dá para entrar, não dá para sair, eu vou tentar passar ali, eu vou ver os inscritos, uma vez eu tirou uma foto, e aí é nóis, Dato na cobertura do BGS 2014, vamos que vamos, pode voltar a falar, encontra a galera, Não, então, encontra a galera, é bem criticante, viu, a galera, né, essa energia positiva aí, porque a gente tem muita aquela coisa, né, youtuber tem aquela rivalidade, é, concorrência, 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 é, não, chega aqui, velho, outros que é, outros que é, todo mundo aqui é ser humano, está no mesmo barco, velho, então, Tão galera, aqui não tem diferencial, o cara tem um milho, o cara tem 100 mil, cara, o turma aqui é igual, velho, aqui é parceria, a gente é colega de trabalho, não existe componência, vocês, então, quando eu digo assim, a minoria de um por cento, cara, isso aqui não gosta de ser quem, então, é rivalidade, briga e esquece, aqui, outra coisa, aqui não é, aqui o cara é o melhor que ele faz exercício, aqui é todo mundo E é isso aí galera, pra mim, eu faço a palavra dos caras a minha, o ano passado quando eu vim no evento, o evento tinha uma maior proporção pelo fato de que no lançamento se escolhe outras coisas mais, perdoa pela voz aí, e esse ano tem poucos jogos, tipo assim, tem alguns jogos, Mortal 10, o COD, voltou a ser um COD, então tava febre, não, caralho, você não jogou, encontrar os amigos, Beloto já conhece de alguma, de algum tempo de caminhada De se veio caramba, contente aqui, brother, parceiro, então é isso, mais um pouquinho da cobertura do BGS, queria agradecer os dois aí, valeu, beijundas pra vocês, e até daqui a pouco, é nóis Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.